Bom dia pessoal, vamos lá, mais uma correçãozinha de tarefa, que é um ponto fundamental da aula. Eu tenho passado quase diariamente para fazer a tarefa, e algumas pessoas já estão com uma nota bem abaixo da média na nota de tarefa. E era uma nota que era para te ajudar, que era para ser um nezão. Tomem cuidado com isso gente, está chegando, depois da volta das férias, a gente daqui a pouco vai estar acabando o trimestre, e de repente o pessoal que podia usar a nota de tarefa como um bônus, para garantir uma média boa, de repente está se afundando nessa história. Tomem cuidado, e quando você vai mal em tarefa, de certa forma, você fica sem argumento, porque se você não está fazendo a sua parte, não tem realmente como aprender. Tomem cuidado, eu quero muito bem de vocês, e gostaria que vocês percebessem que se você não faz tarefa, é muito raro o aluno que consegue passar de ano, consegue ir bem, consegue aprender sem fazer tarefa. Existe, mas é muito raro. Vamos dar uma olhadinha nessa tarefa, olha como ela era simples, como dava para ter sido feita em sala, como a maioria fez. E se você não fez, aumenta um pouco mais o perigo aí. Determine o conjunto e imagem das funções quadráticas representadas pelos gráficos. Legal. Imagem é a região ocupada do eixo y, são os valores de y utilizados pela função. E o menor valor de y utilizado é 1, ou seja, de 1 para cima é a imagem. Quem rabiscou aqui, tudo bem para ter uma noção de qual é a imagem, mas só isso não, né gente? Tem que fazer. Imagem é igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, qualquer número, tal que y maior ou igual a 1. É simples assim, olha só como era rapidinho de ser feita a tarefa, certo? E vai ser uma das questões da tua prova, sem dúvida nenhuma. A letra B, o gráfico era o seguinte, o vértice do gráfico estava no ponto menos 2 para x, 1 para y. E o resto, na verdade, não é importante para a imagem. Não importa onde ele cruzou o eixo x nos outros pontos, o que importa realmente é o vértice. Então, o fato de ele ter cruzado o eixo x no menos 1 e no menos 3 são as raízes. O fato de ele ter cruzado o eixo y no menos 3 é o termo independente da fórmula, mas isso não serve para determinar a imagem. A única coisa que me importa para determinar a imagem é ver se a concavidade é para cima ou para baixo e o y do vértice. Como a concavidade é para baixo e o y do vértice é um, esse é o maior valor que a função assume. Daí para baixo ela pode assumir qualquer valor. Logo, a imagem da letra B fica y pertencente aos reais, tal que y menor ou igual a 1. Professor, não tinha problema se eu fizer fazer uma chave, fazer uma chave? Ah, sim, sim. Não, não tem problema não. Daria para usar a notação de colchetes também. Notação de intervalo fechado em 1 até mais infinito, aberto sempre, no mais infinito. E aqui, então, poderia ser aberto em menos infinito e fechado em 1. Essa notação também poderia. Certo? Se bem que é importante lembrar que no vestibular, a mais usada é essa, mas tem que saber usar todas. Inclusive, essa maneira de enxergar aqui é importante, né? Quando a gente vai lá, rabisca do 1 para a esquerda, lá na reta real, né? Essa noção aqui também é importante. Conseguir perceber que essas três notações respondem a mesma coisa, né? Muito importante. Obrigado pela lembrança, cara. Isso é uma coisa bacana de lembrar mesmo. Letra C. A letra C tinha lá o gráfico, eixo X, eixo Y. O gráfico passava pelo ponto menos 3 do eixo Y, era o vértice da função. E não interessa onde eu estava cortando ali, olhando para o gráfico, fica claro que a imagem é daqui para cima. Então, escrevendo a imagem de várias maneiras diferentes, teríamos imagem igual Y pertencente aos reais, tal que Y maior ou igual a menos 3. Ou ainda, imagem igual, fechado em menos 3, mais infinito, aberto. Ou ainda, na reta real, bolinha fechada em menos 3, rabisca para a direita. Beleza. Falta uma ainda. Cara, que tarefa simples, hein? Oxa, eu acho que eu dei uma errada nessa tarefa, ficou simples demais. E o cérebro só fica bombado mesmo se ele é levado ao limite. Deveria ter dado uma caprichada a mais nessa tarefa. Letra D. Tarefa sonolenta essa. G, C. Tinha lá o gráfico, então, eixo X, eixo Y. Parábola com a contravidade voltada para baixo. E o vértice, o Y do vértice, que é o ponto que me importa, é 6. Pronto. Com isso é possível definir a imagem. A imagem é do Y do vértice para baixo, já que agora este ponto é o ponto de máximo. Imagem igual. Y pertencente aos reais, tal que Y maior ou igual a 6. Simples assim. Menor ou igual. Perdão. O professor, ele não tem bolinha no vértice. Deixa eu dar uma olhada. Interessante essa colocação. Ah, interessante, interessante. O cara não colocou a bolinha aí, vocês acabaram imaginando que aquele número não existisse ali, né? É, não, mas a curva está ali, teria que ter uma parte branca. A gente só poderia dizer que aquele ponto não existe se tivesse o gráfico assim, ó. Com uma parte não pintada do gráfico. Aquela bolinha preta é perfumaria, é bobagem. Aquilo ali não significa absolutamente nada, infelizmente. Certo? Então pode botar o igual sim, gente. Imagem de menos infinito, e quando é infinito é aberto, a gente não sabe qual é o número lá no infinito, até seis, fechado. Show de bola. Gostei. Apesar de ser muito fácil, uma tarefinha importante para a prova aí. Apesar de ser muito fácil, uma tarefinha importante para a prova aí.